Mamãe, eu tô morrendo de fome! Ih, Sarinha, chegou a hora do seu lanche da tarde! Vamos preparar pastel e suco de manga? Oba! Eu adoro pastel! Eu quero de carne moída! Eu vou ver se tem tudo na cozinha pra fazer o seu pastelzinho, Sara! Deixa eu procurar aqui na geladeira se tem massa... Hum, tem massa de pastel! Aqui tem os temperinhos... E eu vou precisar de óleo pra fritar o pastel! E vamos ver se tem carne! Hum, ainda tem um pouquinho de carne aqui! Bom, vamos começar a preparar a carne moída! Deixa eu pegar uma panelinha aqui embaixo... Achei! Vou colocar um pouquinho de óleo pra preparar a carne moída! Hum, essa carne vai ficar bem gostosa! E aqui tem os temperinhos, mas eu vou dar uma picadinha primeiro! Vou cortar primeiro aqui o tomate... Vamos jogar os tomates aqui dentro... E vamos refogar no óleo! Enquanto ele cozinhe um pouquinho, eu vou picar a cebola! E esse óleo já tá bem quente! Agora eu vou jogar a minha carne moída, que tava congelada... E vamos esperar cozinhar um pouquinho essa carne! Enquanto a carne tá cozinhando, eu vou fazer o suquinho de manga da Sara! Agora, eu vou cortar a minha manga... Vou colocar aqui no liquidificador... Hum, tem que ver se tem leite na geladeira! Achei! Tem leite aqui! Vou fazer tipo um suco de manga ao leite! Quem é que gosta? E agora é só bater! Pronto, o suquinho tá pronto! E vamos pegar a nossa carninha! Hum, a carne está pronta! Agora vamos rechear os pastéis! Pronto! Aqui tá a carne moída, já tá cozida... Que delícia! E aqui a massa de pastel! Eu vou fazer dois pastéisinhos só! A Sara é bebê, não pode ficar comendo muita gordura! Deixa eu rechear esse pastel... Agora vamos fechar o pastel pra ele não abrir na hora que eu fritar, né? Pra fritar o pastel eu vou ter que colocar mais óleo... A gente precisa fritar o pastel no óleo... Esperar esquentar um pouquinho... Pronto! Esquentou! Então eu vou jogar o pastel aqui dentro... Pronto! O pastel já tá frito... O óleo até evaporou... Ops! Ai, tá quente! Vamos colocar aqui pra escorrer... Ai, pastel de carne delicioso pra Sara! Prontinho, Sara! Fiz dois pastéis de carne pra você... E fiz um suquinho de manga que eu vou colocar no copo aqui agora... Ups! Fiz sujeira! Pronto! O lanchinho da Sara tá pronto! E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo! Não esqueça de clicar no curtir! Vou comer os meus pastéis de carne bonita! Tchau!